Música Daeeeeee galera, tudo beleza? Aqui quem fala é o Prates e sejam todos muito bem vindos a mais um novo vídeo No vídeo de hoje pessoal, eu vou mostrar pra vocês o mod que está sendo feito por dois dos maiores sites de modificação de GTA San Andreas O GTA Inside e o GTA World Mods Ambos os sites são norte-americanos, então está tudo em inglês lá nesse site deles Certo? E esse mod, ele ainda se encontra em estágio beta Mas ele já possui mais ou menos 6 anos de desenvolvimento Então ambos os sites possuem equipes que estão trabalhando nesse mod há mais de 6 anos Cara, você tem noção de quanto tempo que é isso? Meu Deus do céu E o objetivo dos credores deste projeto é trazer uma nova experiência Usando a mesma engine do GTA San Andreas como base Pra criar um novo GTA Denominado GTA Uniter Pois ele é uma união de GTAs Possuindo parte dos mapas GTA 3 e do GTA Vice City Além disso, o mod ainda conta com sistemas funcionais Como por exemplo, trens que param de estação em estação pegando pedestres Lojas de roupas com roupas novas Lojas com interiores e itens novos Sistema de rachas contra NPCs sendo corridas, né? Com veículos normais e até aquáticos Sistemas de festas aleatórias Ponte levadiça Visão via satélite Easter eggs Segredos ocultos E muito mais, velho Então, tipo, tem muita coisa pra fazer nesse modo E essas missões, eu não sei dizer pra vocês Se são missões lineares Que possuem uma certa história Isso eu posso dizer pra vocês em breve Porque eu quero fazer um vídeo, certo? Ou melhor, uma série de vídeos Mostrando esse modo aí Fazendo as missões desse modo Que eu tenho certeza que nenhum outro youtuber fez E que vai ficar muito foda se eu fizer Então pode crer que eu vou fazer vários episódios dessa série, certo? Pois então, pessoal Como vocês puderam ver a modificação ainda está no estágio beta, né? Beta 1.2 Quer dizer que vai vir mais atualizações futuramente Corrigindo bugs que existem nessa versão E adicionando coisas novas Espero que todos vocês tenham gostado desse vídeo Se gostaram não se esqueçam de avaliar ele, por favor Dando seu like E adicionando vídeos favoritos também Porque vocês não têm a noção de quanto isso me ajuda Na divulgação do canal e do vídeo E do meu trabalho com o YouTube, certo? E se caso vocês vieram até esse vídeo Por meio da nossa fanpage parceira É o HumorGTA Voltem lá e compartilhem O post Que vai ajudar muito mais ainda na divulgação, certo? Mas compartilhem em modo público Para que os amigos de vocês possam assistir Esse vídeo também, beleza? E se caso tu aí não curte o HumorGTA Entra aí no link na descrição A HumorGTA é a nossa page parceira Curta lá que sempre tem tininhas engraçadas E meus vídeos de GTA estão sempre lá também, certo? Muito obrigado a todos vocês Mostra aos amigos de vocês esse vídeo E é isso daí Valeu, falou Até mais Um grande abraço a todos E fui! 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 Obrigado.